E aí galera, prazer, eu sou o Gesso, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, não sei, com o carro na Fórmula 1 Mas eu fiz o review do Samsung Galaxy S8, vou deixar linkado aqui nos cards Se você já veio do review, se prepare para ouvir o que eu irei falar agora Vou falar exatamente as tristezas e alegrias que eu tive com o Galaxy S8 E sim, eu me decepcionei muito em algumas coisas que, às vezes, e eu mesmo estou pensando em voltar para a versão anterior deste Mas vamos lá Fiz algumas anotações aqui no Mi Pad 3 e também lá no meu Stories do Instagram, eu postei lá um Stories, né? Pedindo para a galera mandar algumas dúvidas em relação ao S8, então eu vou dar uma olhada também Mas vamos lá Uma coisa que eu não gostei foi o fato da Bixby não funcionar na nossa linguagem Vai chegar a atualização ainda? E dizem que vai, mas está demorando Então, essa é uma opção meio que controverso Porque eles podem atualizar, porém que é muito chato eles lançarem um aparelho Fazerem uma divulgação aí, ah, vai ter isso e aquilo, vai ter uma nova assistente virtual, que isso e aquilo Mas que não funciona na nossa linguagem e isso foi chato Eu não curti E outra coisa que eu não curti também foi o sensor biométrico dele Como eu falei no review, eu tenho um dedo um pouco grosso Quando eu tapo o dedo aqui na digital, ó, está falhando, inclusive agora, ó Estou colocando, ó, falhou várias vezes antes de realmente funcionar E às vezes eu perdo a cabeça, utilizo mais o leitor de íris, ó, bem mais rápido Porém que quando eu estou sentado na mesa, eu fico com muita raiva, cara Porque eu quero desbloquear, vou lá no sensor biométrico e tal É chato Se fosse na frente, ó, sensacional, muito sensacional mesmo Não é um dos mais rápidos e também não é um dos mais lentos Então, fica aí em uma balança E não curti o sensor biométrico dele e esperava mais Outra coisa que eu não gostei mesmo foi o slow mode Para muitos, isso não vai significar muito, mas para mim significa muito Eu utilizei o Galaxy S7 Edge para fazer muitas filmagens e gravações aí para o canal Inclusive, que eu também tenho o DJI Osmo Mobile Que é um gimbal para smartphone Então, o S7 Edge fazia slow mode em 240 fps E o S8, a mesma coisa Eu esperava mais Tem um aparelho da Sony que eu não me lembro qual a versão Mas ele grava a 960 frames por segundo Bem mais que o S8 Outra coisa que eu não gostei mesmo Fiquei com muita raiva Ódio, ódio Foi o aplicativo da DJI do drone Tá, para muitos também isso não vai ser muito necessário Dizer que não gostou Mas não funciona Simplesmente não funciona o aplicativo E eu acho isso muito, muito estranho Eu também não vou simplesmente falar que eu não gostei Mas é porque é chato O Galaxy S7 também tinha esse problema Pode ser alguma máfia que tem lá por dentro da DJI com a Apple Porque eles tem uma parceria aí Que eles fabricam produtos juntos com essa parceria aí E vai que tem uma máfia lá E não funciona no S8 Não funciona de jeito nenhum Uma vez eu fui fazer um trabalho Para um cara aí E eu tive que usar o Mi 5S Plus Para controlar o drone Para ver o preview da imagem justamente E o S8 me deixou na mão Eu tive que esperar o Mi 5S Plus chegar Para eu começar a fazer esses vídeos E funciona muito bem Não dá problema nenhum Outra coisa que eu não gostei Foi o volume e o power Não serem do mesmo lado É sério Eu me confundo muito ainda E poxa Qual o problema deles serem do mesmo lado Isso também pode ser uma opção só Por meu gosto Mas seria bem melhor se fosse de um lado só Até mesmo para você ter acesso aqui rápido De vez em quando eu confundo Esse é o lado da Bixby E esse é o lado do Power Mas eu queria que fosse Bixby do lado esquerdo Né? Desse lado E Power e volume Tudo de um lado só No caso do lado esquerdo Outra coisa que eu não gostei Que todo mundo não gostou também Foi o preço Eles colocam um preço muito alto Simplesmente se você quiser pagar por um aparelho desses Você às vezes em algumas promoções Acaba pegando É dois S7 Edge Para você ter o que? Só um upgrade de câmera frontal A câmera traseira não mudou muito Ter um display infinito É, que é muito legal inclusive Porém que a tela em qualidade não mudou muito assim A tela do S7 Edge é uma das melhores que existem ainda no mundo E eu posso até fazer um comparativo entre o S7 e o S8 em breve Porque eu já utilizei os dois E posso dizer aí com coerência cada detalhe Que eu passei entre eles Como é que eu vou pagar 4 mil reais em um aparelho E ele vai ser tão frágil em uma estrutura de vidro Isso é o que sempre está lascando a Samsung Ela colocando material de vidro aqui nos aparelhos dela Eu não derrubei o S8 ainda Ele está intacto Inclusive na parte da frente ele tem Gorilla Glass 5 E me perguntaram lá no Instagram se ele tinha Gorilla Glass Ele tem sim Gorilla Glass 5 na parte da frente Atrás ele não tem proteção E como eu falei no review Ele tem um pequeno arranhão aí que ele ganhou Não sei como Eu sempre coloco ele em uma superfície acolchoada Em uma almofada Alguma coisa assim E mancha muito Eu não sei se dá pra vocês verem aí Mas ó Dá pra ver Mesmo a câmera não tendo foco Mas mancha muito Muito mesmo Você é quase que obrigado a colocar película e capinha E olha lá Tome bastante cuidado Senão você vai acabar perdendo o seu S8 De 4 mil reais E prejuízo Aí Então toma cuidado E outra coisa que eu não gostei foi a bateria Justamente você vai pagar caro por um aparelho top Mas a bateria te deixa a desejar Tem o carregamento rápido Blá 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 Mas é muito ruim a bateria dele Descarrega muito rápido Mesmo na tela Full HD Descarrega muito rápido E isso não foi legal Comparando com o S7 Edge O S7 Edge ainda é um pouco melhor Porque a bateria é de 3500 Agora do S8 Plus Eu vou testar ainda a bateria dele Pra falar alguma coisa Porém que mesmo assim Você paga caro em um aparelho E ele não te dá uma usabilidade boa Em questão de bateria Eu não estou desmerecendo totalmente a bateria dele Tem até umas regulagens lá Que melhoram muito o desempenho Porém que o aparelho tem 2K de tela Tem uma resolução aí sensacional Câmeras boas Mas aí quando é em bateria Só 3000 mp hora Eles também querem investir aí também na espessura Então vamos ver o S8 Plus Se realmente é boa a bateria Mas do S8 eu não curti muito não, hein Agora vamos falar sobre o que eu gostei do S8 E são as alegrias que eu tive com ele, certo? Gostei muito mesmo da proteção IP68 Mas já ligando esse assunto com o que eu não gostei Como ele é frágil Você tem que ter muito cuidado na piscina Ou em algum local que você queira molhar ele pra testar Porque desliza muito Eu na piscina tava segurando ele com muita força Como eu já disse Eu fiz o teste de câmera dele Vou deixar linkado aqui Tudo que for relacionado ao S8 Vou deixar linkado nos cards pra você dar uma olhada Outra coisa sensacional que eu curti nele É a velocidade O aparelho realmente é muito, muito rápido Logo agora que ele tá otimizado com o sistema da TouchWiz Mais limpo, mais leve Com as transições bem rápidas ali E é muito bom, cara Não trava simplesmente Roda qualquer game Até perguntaram aqui no Stories, ó Foi o Naldo Fernandes Qual seria o desempenho do S8 para rodar games pesadas? Sensacional Ainda mais os games que são compatíveis com o display infinito dele Fica, ó É indescritível Fica sensacional demais É muito legal jogar É uma experiência nova que você acaba tendo Tive muita alegria aí em saber que ele tem um slot híbrido Eu posso muito bem colocar um cartão de memória E fazer gravações aí O S8 fica sensacional pra isso Por conta que eu salvo todos os meus vídeos no cartão Depois tiro ali com a chavinha do slot híbrido E jogo pro computador bem fácil Ele tem o carregamento QI Isso eu curto muito Usava muito no S7 Edge Inclusive, quando você molha ele Ele vai dar aí um pouco de interferência no carregador Depois de você ter molhado e enxugado ele Vai demorar um pouco Ou seja, é bom se você for molhar ele Tem um carregamento sem fio Porque ele vai carregar de forma sem fio, obviamente Então você acaba que não precisa colocar no carregador E foi isso que eu fiz E essa coisa que eu falei de interferência É besteira Em questão de algumas horas ele já tá funcionando Mas é por conta também de segurança, né? Então utilizei ali o carregamento QI Pra carregar ele enquanto ele ainda tava secando Câmeras, câmeras As câmeras dele Não tem outra câmera melhor não Eu não sei se a do iPhone 7 é melhor Vou testar ambas Quero ver cara a cara Mas em câmera é a melhor que eu já testei até hoje Tem um foco rápido Tecnologia Dual Pixel Foco na câmera frontal Eu vou curtir muito fazer vlogs Já tô curtindo na verdade E no quesito câmera O que me deixou a desejar Que inclusive me perguntaram lá no Instagram Foi o fato da Samsung ainda colocar O modo embelezamento Cara, pra que isso? Por que a Samsung não pega Cria um aplicativo lá na Play Store Pra ser facultativo Pra pessoa baixar Caso queira fazer Esta loucura De colocar O modo embelezamento Ainda fica Em algumas situações Fica ainda um pouco O modo embelezamento Não vai ficar igual ao S7 Edge Porque o S7 Edge Na câmera frontal O modo embelezamento É uma porcaria Eu não curti Eu odiava aquilo Ficava muito ruim a imagem Mas no S8 melhorou muito Essa questão Mas ainda tem um pouquinho ali Me perguntaram também Se a câmera dele era melhor Que a do Mi 6 Fiquem aguardando Que eu vou testar ainda Eles dois juntos E vai sair um comparativo aí Então fiquem aguardando Logo vai sair Galera Não tem coisa melhor Do que você utilizar Um display infinito Pra absorver conteúdo cibernético Assistir filmes E jogar games também Cara É muito sensacional mesmo É ruim ali Quando você tá Utilizando algum vídeo Com proporção 16 por 9 Mas isso não vai te deixar A desejar muito Só é você alterar ali Mas é sensacional demais galera Esse display infinito Ficou muito legal E é a nova tecnologia aí Que está sendo Implementada nos smartphones Desse ano aqui 2017 E tá sendo muito legal mesmo Não tenho que reclamar Do leitor de íris dele Realmente é muito Muito rápido Funciona em todas As situações praticamente Se você tiver com óculos Até escuro Ele vai funcionar E eu curti muito também O force touch dele Ou seja Eu posso muito bem Tocar aqui E ele ativar a tela dele No force touch Curti muito também Porque troca de lugar Com o botão do power Pra mim Desbloquear com o leitor de íris Olha só Desbloqueou com o leitor de íris Bem rápido E como eu falei Já no começo O S8 é menor O S8 Plus é um pouco maior E ele ficou bem menor Que o Galaxy S7 Eu senti muito a diferença Sabe Então Também isso serve Para o leitor biométrico Pra mim Está desbloqueando Consigo alcançar Numa boa Falha Falha Ó É uma chatice Eu não gosto muito não É ruim de acertar E isso realmente Ficou ruim O leitor biométrico Vou até parar de falar De leitor biométrico Então é isso Se você curtiu esse vídeo Deixa o gostei Qualquer dúvida aí Também sobre o S8 Pode comentar aqui embaixo E fiquem ligados Que vai sair um comparativo Em breve Do Mi 6 e do S8 Então já deixem dúvidas Aqui pra mim pegar E jogar pra lá Pra gente Formular esse vídeo aí Sensacional Espero que vocês tenham curtido Pra galera que perguntar Que tablet é esse Vou deixar na descrição Ele O link dele Que é o Mi Pad 3 Da Xiaomi Muito bom Em breve vai sair Review dele também Então se você é novo aqui Se inscreva no canal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido E é isso Até o próximo vídeo Não troquem o seu S7 Pelo S8 Não troca fone Pelo amor de Deus Tchau Por que que eu troquei Meu S7 No S8 Cara Não troca fone Tanto de dinheiro Que eu perdi Cara Dava pra me comprar Diversos aparelhos Importados aí Da vida Mas deixe O seu like Deixe O seu like Eu tô triste Eu sou burro Eu tenho que ir embora Agora Tchau